Tudo o que acontece na TV e na fama é aqui! Famosos na Web! Famosos na Web! Com Irineu dos Santos! Olá pessoal, sou Irineu dos Santos e esse é o canal Famosos na Web. Aproveita, se inscreve aqui nesse canal, dá um like, comenta, faz o que tu quiser. É isso aí pessoal! Pessoal, também tem uma ótima sugestão pra você. Vai lá no Play Store e baixa o aplicativo da Super, da Grande Rádio, Grande Serra FM. É isso aí! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Big Brother Brasil. O que é que tá acontecendo aí com o reality show mais famoso do Brasil? Porque a audiência já não é mais a mesma, né? Estamos aí na 19ª edição, 19 edições de Big Brother Brasil. E o que acontece é que a audiência tá ruim. E eu quero dar a minha opinião sobre o que será que tá acontecendo aí no reality show da Globo, na casa mais vigiada do Brasil. Em primeiro lugar pessoal, eu acho que a turma selecionada, escolhida lá pelo Boninho, foi muito mal escolhida. O pessoal lá não causa, né? O pessoal não... A turma tá morna, tá morta, né? O pessoal não querem se comprometer com o jogo. A verdade é essa. Essa é a grande verdade. E aí fica aquele programa sem graça. O público espera mais os participantes. E aí eu fico pensando que tem muita gente aí que gostaria de ter essa oportunidade. E a turma foi lá, se inscreveu e não tá causando, não causa treta. O pessoal lá não querem responder as perguntas do Tiago Leifert. Maravilhoso Tiago Leifert. Tá lá fazendo a parte dele. O programa continua com a dinâmica legal. Eu particularmente adoro o Big Brother Brasil. Gosto da dinâmica. Só que os participantes desse ano, dessa edição, escolhidos pelo Boninho, decepcionou muito. Tanto é que aí tá sendo uma das piores audiências lá do Big Brother Brasil. Tomara que no próximo ano, aí 2020, a produção lá, o Boninho, saiba escolher outros participantes. Porque tá chato de se ver aí essa edição do Big Brother Brasil. Fica até difícil aí de escolher um participante pra votar. Eu acho só quem vota lá, quem dê quem tosse pra aquela turma, são os familiares deles, né pessoal? Então tá aí minha opinião sobre Big Brother Brasil. Esse programa aí que causa, né? Alguns amam, outros odeiam. Mas que tá ruim esse ano. Tá ruim essa edição 2009 de BBB de Big Brother Brasil. Pessoal, eu fico por aqui, mas eu volto no próximo vídeo falando muito mais sobre televisão e sobre vida de famosos pra vocês. Aproveita, vai lá no Instagram e me siga lá, Irineu dos Santos, no Instagram. Super beijo. Tchau, pessoal. Inscreva-se no Famosos na Web. Deixe o seu like. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Famosos na Web. O seu canal de informações no YouTube.